Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte Queridos e amados, eu quero falar hoje sobre vencer com Deus Porque sem Deus não há vitória Jesus Cristo disse em João 15, 5 Sem mim nada podeis fazer Na verdade nós sabemos Que acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém Isso é algo maravilhoso Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca É uma maneira de buscarmos a felicidade em Cristo Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades E não envergonhar-se com as lágrimas que correm do seu rosto Pois todos os seres humanos choram em momentos de tristeza Chorar e sofrer, mas lutar E procurar vencer sem deixar o cansaço te derrotar Nenhum desânimo ou preconceito te dominar Isto é uma maneira de ganhar a felicidade Aprender a defender seus ideais e amar os seus semelhantes A defender a sua fé A conquistar seus amigos pelo que você é E não pelo que eles querem que você seja Saber ganhar e saber perder é uma rara conquista Mas nós vamos conseguir isso também Quando buscamos o aperfeiçoamento em Cristo Jesus Jesus precisou perder a vida na cruz para ganhar o reino eterno Tenha fé, acredite em Deus Viva cada momento de sua vida como se fosse o último momento a ser vivido Faça de sua vida uma conquista de vitórias Uma virtude e aproveite tudo o que ela te der como oportunidade Mesmo sofrendo, sofra amando Pois é agradável amar as pessoas Porque isso vai nos trazer a felicidade que vem do Senhor Jesus Cristo Vivemos em um mundo que diariamente tenta colocar barreiras Na caminhada de nossas vidas Nunca vamos conseguir Eles dizem isso Não, não vamos conseguir Foi assim que fizeram os espias que foram olhar a terra prometida A mandado de Moisés Somente Caleb e Josué disseram Não, se o Senhor se agradar nos dará essa terra Eles acreditaram no impossível Aqueles gigantes Nós somos perante ele como gafanhotos Mas nós podemos derrotá-los porque o Senhor está conosco Não vale a pena viver assim Achando que tudo é impossível Você será um derrotado Mas aqueles que confiam no Senhor não ficam frustrados Nem desanimados durante muito tempo Porque sabe que nada é impossível para aquele que crê Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando Porque o teu Deus, ele é maior O nosso Deus é maior Glórias a Deus, aleluia A porta que ele abre ninguém é capaz de fechar E a que ele fecha ninguém é capaz de abrir Você crê que Deus pode operar o impossível na tua vida? O Deus do impossível é o nosso Deus Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis Está em Mateus 19, 26 Jeremias 32, 17 diz Ah, soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra Pelo teu grande poder e por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Oh, aleluia Jó capítulo 42, versículo 2 Sei que podes todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo Naquela época parecia Mas não será impossível para mim Declaro o Senhor dos Exércitos em Zacarias 8, 6 Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso? Se eu sou virgem? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que dizia ser estéreo Já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou Lucas capítulo 1, versículos de 34 a 38 Não há impossível para Deus Não há impossível para Deus realizar na sua vida Não importa o processo que você está passando A luta que você está vivendo Os desafios que estão diante de você Não importa Marcos 9, 23 Se podes, disse Jesus Tudo é possível aquele que crê Acredite Acredite na sua vitória Porque a única pessoa que pode acreditar é você Ninguém vai acreditar nos seus sonhos Como você pode acreditar Eles podem até acreditar que podem se realizar Mas colocarão isso apenas como opção na sua vida Mas você pode colocar como destino Como foco principal A sua vitória com Deus Porque quem caminha com Deus Vai à frente e vence Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus não Para Deus todas as coisas são possíveis Marcos 10, 27 Em Lucas 18, 27 Jesus respondeu O que é impossível para os homens É possível para Deus Eu sei que muitas pessoas estão vivendo Situações lastimáveis Situações de completas perdas Neste dia Eu quero te dizer No nome de Jesus Cristo Neste momento Receba no teu coração A palavra do Senhor dizendo Tudo é possível ao que crer Creia e você E você terá vitória em suas mãos Mateus 17, 20 Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro que se vocês tivessem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderiam dizer a este monte Vai-te daqui para lá E ele irá Nada é impossível para vocês Se crerem em Deus Receba essa palavra Que essa palavra encha o seu coração De esperança e de alegria Porque ela vem da parte de Deus Para a sua vida Amém? Quero fazer uma rápida oração Deus abençoa todos Que estão assistindo agora Meu Pai Esta oração, Deus Aqueles que assistiram esta live, Deus Que se encheram de esperanças em Ti Aqueles que sabem Que para Ti, meu Deus Nada é impossível Pai, fala ao coração deles agora Oh Deus Mostra a eles o Teu poder A Tua honra e a Tua glória Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso É o Teu poder Estende a Tua mão soberana Sobre a vida deles Deus e da vitória Em todas as áreas de suas vidas Para que possam glorificar o Teu nome É o que eu Te peço E já Te agradeço No nome poderoso de Jesus Cristo Fiquem na paz Que o Senhor abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto